Deu uma passadinha na loja Jan Confecções que está com desconto incrível de 50% nas compras à vista, na linha de roupas masculinas e femininas. Marcas renomadas como Salo, Paco, Colisão, Greenish, Pena, Freeboard, Maresia, Zangs, Bad Boy, entre outras. Não abra mão da qualidade e do menor preço. Jan Confecções, onde a moda se faz presente. Travessa Ferdinand, número 46, Centro Santa Rita. Sabemos que seu tempo é valioso. Por isso, aqui na Taísa Construções, você conta com o melhor atendimento. Entendemos que qualidade é essencial pra você e que o preço baixo faz toda a diferença. Para uma iluminação eficiente e duradoura, lâmpada LED R$ 9,50. Para uma casa mais segura, fechadura estampo R$ 72,50. Para mais brilho e cor ao seu lar, tinta esmalte sintético apenas R$ 18,00. A loja Taísa Construções parcela suas compras em até três vezes. Ou então, desconto à vista, além da entrega rápida e eficiente. Taísa Construções. Construindo com qualidade e economia. Nos encontramos na cidade de Urbano Santos. Só que na cidade de União da Vitória, no Paraná, um caso acabou indo parar na delegacia. Mas, por qual motivo? É que um homem, ao invés de comprar mantimentos, remédios, fazer uma reforma em sua residência, ele resolveu pegar todo o dinheiro do auxílio emergencial para contratar uma profissional do sexo. Só que a prostituta, segundo o homem, teria roubado ou teria furtado a quantia de R$ 550,00. Veja na reportagem o que diz o policial. Esse indivíduo procurou a polícia militar, ele fez o acionamento via 190, a viatura deslocou até o local. E daí constatou que no local lá estava ele junto com essa outra mulher. E ele estava alegando que o dinheiro que ele havia vindo até a cidade, aquele dinheiro que é do auxílio do governo federal, através da Caixa Econômica, para toda a questão da pandemia do coronavírus, esse dinheiro que ele havia sacado havia sido furtado pela suposta mulher. Foi chamada uma policial feminina para fazer revista nessa mulher, mas não foi encontrado nenhuma parte do dinheiro que ele falava que havia sido furtado dele. era uma quantia de aproximadamente R$ 550,00. Então, diante dos fatos, como não foi constatado a prática do crime, o cidadão foi orientado quantos procedimentos cabíveis a serem tomados na sequência. Centro Automotivo Amorim, aqui você encontra uma linha completa de peças e acessórios para todo tipo de veículo, de todos os anos, marcas e modelos. E prestamos os melhores serviços com mecânicos especializados e experientes, sem contar o melhor atendimento. Disponibilizamos do serviço de delivery. Buscamos e deixamos o seu veículo sem precisar sair de casa. Centro Automotivo Amorim, 98984925490. Laboratório Analisa, qualidade e credibilidade em análises clínicas. Possuímos atendimento diferenciado, corpo técnico altamente capacitado, com treinamentos constantes em melhoria da qualidade. Laboratório 100% automatizado, garantindo mais segurança, agilidade e confiabilidade na entrega dos resultados. Temos equipamentos de alto padrão tecnológico, garantindo a entrega de resultados no mesmo dia. O Analisa possui equipamentos de marcadores hormonais, diferencial em todo o interior do estado. Nossas crianças têm um tratamento todo especial, com óculos de realidade virtual, certificado de coragem e brindes do mascote Analito, para mimar nossos queridos clientes. Somos referência nas cidades de Itapecuru Mirim, Chapadinha, Presidente Vargas e Urbano Santos. Venha viver conosco a experiência Analisa. E comprove porque somos o melhor laboratório de análises clínicas do interior do estado do Maranhão. Saque Analisa. 98 98602 8376 e 99174 9630. www.labanalisa.com Laboratório Analisa. Excelência Laboratorial. E aí